aqui, lembra do margaridão que eu falei que eu coloquei aqui, que é perto da torceira que foi feita a poda, olha como ele já está, é brotando, e aqui o cajá, olha aqui o cajá e eu sempre estou cortando os gás de flor dele, esses aqui breve, breve estará pronto para colher, então vou fazer de novo a desbrota das folhas, das flores para crescimento, o outro aqui ó, porque o produto é cajá bem pequenininho, porque o pé é pequeno né, e é cajá não né gente olha aqui, daqui a pouco ele vai, assim que esse mamão crescer um pouco, e o pé firmar mais ele vai soltar, outro estágio de crescimento olha aí, isso que é a árvore que eu disse que apareceu, olha aqui, bonito olha, o café é, aqui nós vamos vendo aí, que o negócio é interessante, você vai, o milho daqui deve ficar pronto, daqui uns 15 dias, por aí, eu abri um, não está tão bom o tamanho do margaridão, já chegou aqui gente, deixa eu ver aqui, aqui tem uns mamão aí que eu tenho intenção de que ele esqueça aqui, olha aqui ó, tem uns mamãozinho aqui, mas ele está gostando desse aí, porque faz uma proteção para ele, eu pus uns de muda, aqui a mandioca, está desenvolvendo bem devagar, e o mamão está aqui ó, mas eu acho que esse mamão está aqui de semente, deixa eu ver é, não sei se esse é o de semente ou é de muda que eu pus não, talvez seja de muda porque a manda está pequena, e o caule está razoável, agora o café gosta de sombra ó olha como é que ele, começou a agradecer as folhas bonitas, gente, olha o tamanho da folha olha aqui ó, olha pra você ver o tanto que o café gosta de sombra, olha o tamanho das folhas desse café, olha o crescimento desse café teve, olha o tamanho das folhas desse café ficou olha, 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 olha o crescimento dele, olha o tamanho desse aqui ó, olha, olha a dimensão de terra é pouca, ele deve ter chegado na pedra, é, é possível, olha tem o mesmo fruto lá, é, ó, começou na uá da graça, olha o tamanho, tá linda moringa, tá bonita demais, tem que fazer uma poda nesse capim depois pra poder tem mais, é, aqui eu fiz uma poda radical pra estratificar, estratificou e tudo cresceu muito mesmo, e, é, tem dado ótimos resultados, aqui o outro mamão, de muda, das muda, tá vendo quando os milhos saem, que, entra mais luminosidade, eles vão ter um desenvolvimento melhor, quem, quem crescimento tá devagar aqui é desse, limão, mas, eu aprendi uma coisa, tudo tem seu tempo na natureza, ela sabe, fazer as coisas, eu só tô aqui pra dinamizar, como é que é pra fazer mas não sou eu que dito a regra, né, tá aqui o outro margaridão, o mamão tá ali, saindo assim, ó, olha ele aqui, procurando seu espaço, seu sol, tá bom, aqui, aqui, ó, aqui eu tenho outros de semente, mais outros ali de semente, esse capim tá atrapalhando, tem mais um aboguinha ali, eu tinha visto ela na ponta, outra já foi lá pro lado do seu Zé, tem outro ali, ó, essa bananeira, ficou linda, viu, cresceu, deu filho, a abacateira tá bonita, ó, cresceu, vou ver depois como é que eu faço essa condução dele aqui, porque ele não tem galhas por aqui, vamos embora ver, deixa eu desenvolver, a aboba tem mais três, esse é o três aqui na guia, tem três, tem duas, umas acabou de fecundar e duas que já tá grandinha já é duas ou é três, é duas, aqui eu fiz um controle dessa goiada, e é mais cedo aqui, tirei essa folha de banana, vamos botar ela mais pra um lado aqui, porque esse perfil tá saindo, e o outro também tá saindo ali, olha aqui, que beleza, três, quatro, que tem um do outro lado, essa aqui não tinha, quando saiu, saiu quatro, essa aqui, eu não vi ainda também, porque eu acho que ela ainda não tem estrutura pra fazer isso, aqui, é, vai ter que ser aqui mesmo, porque essa folha saiu agora, aqui, e aqui, essa mamona é a esperança, mais aquela moringa, mais essa, essa glicídia, é a deficiência de subir e ocupar espaço pra gerar a biomassa, aqui, estabilizou, deve soltar os brotos novamente, bem desenvolvidos aqui ó, esse perfil dela, aqui é a ponta grandão, se facilitar passa dela, porque eles vêm com muita força, o perfil da bananeira, eles vêm com muita força mesmo, se facilitar eles sobe e passa dela, né, olha aqui, olha o meio dessa linha aqui, e eles estão, não estão bons ainda, essa aqui, tá sofrendo, tem uma folhinha ali, se não der, eu corto, essa soltou uma folha e tá indo, aquela soltando uma folha e a outra soltando uma folha, tá aí, eu plantei na chuva, na época da chuva, essa terra aqui é dura, ó, quem vê isso aqui, e não conhece, vê isso aqui, é porque não conhece, ó, essa terra aqui é essa que dura, ó, compactada, dura mesmo, então planta banana, planta moringa, planta feijão de porco, planta adu, planta leucena, vai plantar umas coisas pra ir abrindo nela, aqui, nessa linha que eu vou fazer, depois da chuva uma linha de tomate, de, vou plantar umas coisas aqui, nessa linha aqui, aqui eu pretendo no futuro fazer um galinheiro, ouçou ali e o pé de manga foi pro pau, foi, foi pro pau, vai ver que ele nem sobreviveu, mas é isso, não tem o que fazer, nem tudo, ringa, né, no lugar, nem tudo, nem tudo, fica bem no lugar, aqui, estamos, voltando aí, tá, vamos voltando aí, tá, talvez, como eu, esse mamãozinho, acho que ele não dá fruto, olha o canto que tem, fechou, parece que eu poderei isso, esses dias, eu fiz uma poda radical aqui, olha, olha, parece que fiz uma poda radical aqui, que eu limpei tudo aqui, parece que eu fiz uma poda radical aqui, que cortou tudo, ó, olha, mais um lindinho, eu gosto de filmar os lindinhos, fechou aqui de novo, olha o canto que tem aqui, olha o lindinho, o lindinho, e a minha, meu capim santo meu capim santo é o meu hortelã fechou aqui de novo olha olha aí abriu pra ele, ele deu a da graça tá vendo? abriu pra moringa, mas olha o tanto que pede, se ligou ela agradeceu aí meu mamãozinho continua produzindo olha a minha morada pequenininha tá pequenininha mas tá ali né cadê uma limpada aqui abri aqui, já colhi um milho aqui tá bom olha ali, pede mamão subiu esse milho aqui tá bom bonito olha aqui os lindos cheirosos, perfumados pena que eles duram pouco gente, parece que isso aqui era aquela terra de oito meses atrás olha eu tava olhando ontem uns vídeos do canal vendo deixa eu ver aqui vamos embora veja, deixa eu dar uma olhada aqui 80 graus 80.8 graus aqui é o defumador defumando a linguiça uma panceta é duas panceta uma magra só no foguinho aqui aí tá 80 graus lá dentro é deixa eu ver o forno o forno tá 125 graus aí a gente tá fazendo essa porta pra ele como ela não tá pronta a gente só apoia e sem contar que ainda tá esquentando a água lá pra cima né aqui tinha uma cobra ali eles acham uma cobra ali porque se deu uma geral aí ficou bonito ele limpou aí botando as coisas mais pra cima aqui a bancada já tá ajudando colho os milho depois nós vamos colher os milho tem bastante feijão de porco colhido tô deixando as palhas ali que é pra acender fogo e depois fazer a adubação necessária tirando toda a bagunça e colocando aqui no no quartinho né ó e as duas pedras é pra fazer duas mesas de confeto aqui fazer um quartinho botar janela lá e aqui aqui já ficou bom demais gente pelo amor de Deus aqui já ficou bom demais olha depois pôs as tomadas aqui já tem iluminação ali só botar a lampa aqui bom demais já melhorou muito mas isso aqui virou outra coisa já e aí mas isso aqui ó quando saia aqui só via aquela sequidão aquela coisa quem diria que em oito meses né implantando os pouquinho isso aqui ficaram de assim lógico que o girassol vai sair logo porque tô preparando a terra depois eu vou plantar outras coisas aí mas posso escolher posso plantar pimenta posso plantar verduras posso plantar o que eu quiser aí a terra já vai tá boa olha pra vocês verem como é que tá só tinha uma duzinha aqui outra ali é o crescimento vai ser lento vai porque é só no processo não tem aduba não põe nada aqui ó ó nasce vai lá e nasce nasce o que? nasce um quiabo em cima do 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 mão de terra e aí ó olha como é que já ficou bom aqui ó olha cadê o alentado e tal então é isso aí até o próximo vídeo tchau tchau